Pedro, a gente sabe que houve aí uma audiência para tratar desse assunto, mas o caminho ainda é muito longo em termos de tramitação. Ainda assim, o simples fato de Flávio Bolsonaro ser relator, já ter se posicionado também em relação a esse tema, e agora o governo vem com esse posicionamento contrário, a gente tem aí um componente político, né? Isso acaba sendo mais um palco aí para polarização, né? Aí o nome já pegou, né? PEC da privatização nas praias. É um nome extremamente antipático, diga-se de passagem. O senador Flávio Bolsonaro tentou ali explicar, justificar, tecnicamente, dizendo que não é bem assim, muito pelo contrário, que ela não vai privatizar as praias, que ela vai inclusive aumentar a arrecadação com impostos e tal, como se essa fosse uma bandeira do bolsonarismo, não aumentar os impostos. Mas dito isso, explicando um pouco, na verdade, esse terreno de marinha, que é um terreno que pertence à União, a praia, a faixa de praia propriamente dita, de fato, não seria privatizada com esse projeto. Seriam 33 metros à frente ali da faixa de praia, da faixa de areia. Mas o que os especialistas dizem é que essa privatização, mesmo não sendo da própria faixa ou da areia logo na frente do mar, ela permitiria que empresas, resorts, bares ou restaurantes fechassem eventualmente o acesso à praia. Ela abre essa brecha, segundo os especialistas, o que já é algo bastante preocupante. Existem vários condomínios, várias praias aí pelo Brasil afora, que a gente vê que isso já acontece, embora de forma irregular. Aparece ali um resort, um condomínio de luxo, como acontece aqui no litoral do Rio de Janeiro, por exemplo, no litoral de São Paulo. Eles deixam ali um espaço que a maior população sabe onde fica para dar o acesso à praia. Então, dito isso, o governo percebeu que essa é uma pauta antipática, que ele incomoda, sobretudo, o eleitorado ali, o público de classe média, que costuma viajar para o litoral, e encontrou uma agenda daquelas que abrem uma possibilidade de vitória política fora do campo estritamente econômico. Mais cedo, a gente estava comentando aqui que o ministro Padilha separou ali o que era mata-mata, o que era pontos corridos e que considerou uma vitória a questão econômica e as demais vitórias já estavam precificadas. Aparentemente, o governo viu ali uma brecha. Num ano eleitoral como esse, tudo bem que é ano de eleição municipal e isso não passa pelo crivo dos prefeitos nem dos vereadores, mas quem apoiar essa proposta vai com ela para a eleição municipal a partir de julho. Então, os parlamentares no Congresso Nacional já ficam ali meio receosos. Eu vou deixar meu DNA ou minha digital num projeto que pode dificultar o acesso do brasileiro às praias. E para finalizar, claro, o fato do senador Flávio Bolsonaro ser o relator, contribui ainda mais para jogar esse debate do campo técnico para o campo da política da polarização nacional.